Com toda a franqueza do mundo, eu estou disputando a presidência do PDT. Não é assim. Eu estou sendo solicitado, demandado. As pessoas estão... Muita gente entende que eu sou a pessoa que pode ajudá-los nessa hora. Difícil, pelo qual filiados do partido estão... Membros do partido, vereadores, prefeitos, etc. Estão passando. E assim, é desagradável para mim. Não estou criticando o presidência. Isso não é nenhum troféu. O que eu quero é que o partido esteja bem, que o partido esteja tranquilo e que a gente compreenda que a nossa luta deve ser para fora e não uma luta fracicida, uma luta interna. E por que a decisão de não ir para o encontro regional, por exemplo, na semana passada? Porque o clima ficou tenso. Ficou tenso demais. Teve uma reunião com o André, que não terminou bem. E teve uma... Enfim, declarações públicas. Você vê o seguinte, nós estamos, ou pelo menos eu, e isso é a recomendação que eu digo aqui para as pessoas sempre, a gente não faz política na imprensa. Principalmente a gente não expõe os problemas da gente na imprensa. A gente deve procurar resolver internamente. E eu tenho essa postura, sempre tive. E o que eu puder fazer para resolver os problemas, para superar os problemas do PDP internamente, pode ter certeza que eu farei. E esse grupo que está aqui, que representa 13 de 16 deputados estaduais, posso dizer 6 de 7 deputados federais, incluindo aí os que estão no exercício, 57 prefeitos de 59. Esse grupo quer paz, esse grupo quer olhar para frente, quer virar a página das eleições e quer olhar para frente. Tudo pode ser discutido na frente. Inclusive, a relação com o governo federal, a relação com o governo do Estado.